Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, eu sou o Augusto e não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like no final do vídeo e ative o sininho de notificação para você ficar sabendo por dentro dos assuntos, beleza? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Pô gente, hoje eu vou falar sobre prisma, que pega a parte de definição do cubo, certo? Do cubo, ok? Então vamos lá. Bom, prima definição dos elementos, né? Uma experiência bem interessante é a decomposição da luz através de um prisma. Como se vê na imagem, em que um feixe de luz branca incide um prisma e ocorre a decomposição deste feixe nas cores de arco-íris, certo? Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Essa forma geométrica espacial que aparece na imagem anterior é um tipo de prisma que passará a ser estudado com detalhes a partir deste capítulo, né? Torna-se muito importante conhecer os elementos de propriedade dos prismas para poder associá-los à resolução de problemas. Prisma é um polígono converso tal que duas faces são polígonos congruentes situados em planos paralelos e as demais faces são paralelogramos, né? Então aqui nós temos uma pequena definição de um prisma, certo? Então prisma é um polígono converso tal que duas faces são polígonos congruentes situados em planos paralelos e as demais faces são paralelogramos, né, gente? Então isso aqui é muito importante para você saber, ok? Então aí nós temos um prisma, né, certo? Esse prisma aqui é um prisma oblíquo, né, porque tem um ângulo ré, um ângulo menor que 90 graus, tá? E esse prisma é formado por dois planos, gente. Então todo prisma é formado por planos, né? Nesse caso aqui ele é formado por dois planos. O plano alfa e o plano alfa linha, né? Então é só que aqui no plano alfa linha eu tenho uma base, um triângulo, e essa mesma base desse triângulo, esse mesmo tamanho dessa base do triângulo, eu tenho aqui em cima também, ó, certo? Onde a aresta de A desse triângulo aqui, né, esse vértice, né, que diga, de A vai até o vértice A', né, o vértice C' vai até o vértice C e o vértice B vai até o vértice B'. Então quando você, quando interliga essas linhas, essas arestas aqui, ele vai formar esse prisma, tá? E aqui é a altura que eu tenho do prisma, ok? Então na figura anterior eu temos, né, o triângulo ABC e ABC' polígonos congruentes situados em planos paralelos, né? São base do prisma, ok? Então aqui eu tenho uma base do prisma e aqui tem outra base do prisma, ok? Os paralelogramos AB e BA, né, e BA', CB e BC', né, que é mais o outro, dá para ver aqui, AC e AC' são as faces laterais do prisma, ok? É, que essa parte aqui, né, gente, ó, ele fala aqui, ó, AB e BA', né, então AB que eu tenho, é aqui, ó, AB, segmento AB e o segmento A', B', forma essa face que está aqui desse outro lado, né? Desse lado aqui eu tenho CB, ó, e CB', que forma essa outra face, né, e aqui eu tenho um AC e um AC' que forma essa face aqui Então como é a base em triângulo, certo? Então esse prisma tem três faces laterais, uma, duas e três a parte de trás, ok? Os lados dos polígonos que são a base do prisma, né, AB, BC, né, AC, AB', BC' e AC' são as arestas da base do prisma, né? As arestas são esses segmentos que interligam o vértice ao outro, né, gente, tá? AC, AB, CB, B', B', né, C', B', A', C', tá? Então, ó, todas essas linhas aqui, que são os segmentos, né, que são chamados de arestas, tá? É, quatro, né, os lados das faces laterais que tem uma extremidade em cada base são arestas laterais do prisma, né, certo? Então os lados das faces laterais que tem uma extremidade em cada base são as arestas laterais do prisma, né? São esses segmentos que interligam os dois vértices, né, gente? São as arestas que nós temos aqui, essa parte da base, né, tanto a base que inferior quanto a base que superior, ok? A distância entre os planos das bases é a altura do prisma, né, então a distância de plano alfa com plano alfa linha é essa altura aqui, ó, ok? Certo? Bom, monoclatura e classificação, os prismas recebem nome de acordo com os polígonos da base, assim, um prisma é triangular quando suas bases são triângulos, ok? Um prisma é quadrangular quando suas bases são quadriláteros, um prisma é pentagonal quando suas bases são pentagonais, um prisma é hexagonal quando suas bases são hexagonais, Quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base e as suas medidas coincidem com a altura, o prisma, o prisma, né, é chamado de reto, caso contrário, contrário e oblíquo, né? Então, reto quando as arestas com a base ali, né, a superior e inferior com ângulo de 90 graus, né, e quando é oblíquo que é uma decaída que nem a figura anterior, ok? No prisma reto, as faces laterais são retângulos e estão situadas em planos perpendiculares aos planos da base, né, os prismas retos, cujas bases são polígonos regulares, são chamados de prismas regulares Bom, aqui nós temos um exemplo, né, então aqui, ó, prisma triangular oblíquo, ele tem uma decaída, prisma triangular reto, porque forma ângulo de 90 graus com a base, né, as arestas, ok? Aqui tem uns ângulos de 90 graus, tá? Prisma quadrangular regular, prisma hexagonal regular, né, prisma triangular regular e um prisma quadrangular reto, tá? Veja que aqui nós temos um prisma quadrangular regular e um prisma quadrangular reto, tá? Veja que a parte que é quadrangular, certo? As arestas não são iguais, são tamanhos diferentes, tá? E é por isso que é chamado de prisma quadrangular reto somente, e não prisma quadrangular regular, tá? Então, veja só que é regular porque todas as linhas da base são iguais, certo? Ok? E aqui não é, né, tem tamanho diferente, beleza? Bom, cubo, o cubo é um prisma em que todas as fases são quadradas, né, então a gente sabe que um cubo pode ser considerado um dado, né, um dado ele tem seis faces, o dado, né, certo? Então, o cubo é um prisma em que todas as fases são quadradas, é um prisma quadrangular regular cuja altura é igual à medida das arestas da base, né? Então, a altura aqui, que é essa altura L, tem a mesma medida da aresta da base. Como ele é um cubo, todas essas arestas que são essas linhas têm a mesma medida, né? Então, essa medida é igual a essa, que é igual à altura também. O cubo da figura tem aresta de medida L, então, as diagonais de suas faces medem L raio de 2, pois são diagonais de quadrados de lados com medidas iguais a L, né? Então, aqui eu tenho uma diagonal, né, dentro de um quadrado, tá? De uma face, né, se eu pegar uma face dessa aqui, né, colocar essa face aqui, esse lado mede L, esse lado mede L tá aqui, né, que é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Traçando essa diagonal nessa face, eu tenho aqui esse desenho da diagonal. Então, essa diagonal aqui, ele vale L raiz de 2, ok, gente? Eu já tinha feito demonstração antes pra vocês, né, sobre diagonal do cubo, né, certo? Mas, como é que ele chega aqui? Gente, tá vendo que aqui é um triângulo, quando ele traça essa diagonal aqui, certo? Traça essa diagonal, ele forma esse triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, né, ele formou aqui uma diagonal, e como ele formou aqui um triângulo retângulo, essa diagonal aqui, justamente, é a hipotenusa desse triângulo. Né, e pra minha chapotenusa, eu vou aplicar Pitágoras, né? Aplicando Pitágoras, eu vou chegar aqui nessa fórmula aqui, né? Então, D, a diagonal é igual a L raiz de 2. Então, como aqui não demonstra, eu vou demonstrar pra vocês, né? Então, D é a hipotenusa, né? Então, D ao quadrado é igual à soma do quadrado de cateto. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de cateto, né? Então, fica L ao quadrado mais L ao quadrado, tá? Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado, né? Então, D ao quadrado, ah tá, já tira a raiz, né? O expoente aqui vai virar raiz, né? Eu ia repetir ali, não é necessário, não. Então, esse expoente vira uma raiz, então D é igual à raiz quadrada de 2L ao quadrado, né? Vou apontar a setinha pra cá pra terminar o cálculo, ok? Então, olha só, 2L é raiz quadrada de 2L ao quadrado. Esse expoente corta com índice, esse L aqui vem pra fora. Esse 2 não existe raiz, então repete. Pronto, tá aí, ó. Então, D é igual a L ao quadrado de 2L, que é justamente o que ele tá dizendo aqui, ok? Então, chegou aí na fórmula da diagonal do quadrado, a face, né? De um quadrado, ok? Beleza? E aqui, gente, ó. A diagonal do cubo mede L ao quadrado de 3, né? Então, a diagonal do cubo é como se pegasse uma diagonal daqui desse vértice à outra parte do cubo, né? Então, a diagonal do cubo passa por dentro do cubo, tá? Então, esse L ao quadrado de 2 aqui é uma face embaixo, né? Como é o cubo, todas as faces são iguais, né? E essa diagonal aqui é justamente o que a gente acabou de achar aqui, ó. L ao quadrado de 2, né? Certo? Então, se você observar bem aqui, essa diagonal do cubo aqui, daqui, dessa aresta superior até aqui, é inferior da base aqui, com essa outra aqui que a gente acabou de achar que mede L ao quadrado de 2, vai formar um triângulo retângulo, tá? Vai formar um triângulo retângulo. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que seja um vértice A, aqui seja um vértice B. E aqui, vamos supor que seja um vértice E. Então, aqui vai formar um triângulo retângulo. Então, posso trazer esse triângulo retângulo pra cá, pra fora, né? Deixa eu desenhar ele aqui, que eu tô usando o mouse, fica um pouco ruim desenhar o triângulo, né? Mas vou tentar aqui. Então, fica dessa forma assim, ó. Ok? Pronto. Aqui é o E, né? Ficou legal esse E. Então, aqui é o vértice E. Aqui é o vértice A. E aqui é o vértice B, né? Ele forma um triângulo retângulo, certo? Então, aqui é o Dzinho, que é a diagonal do cubo. Aqui é a L, que é a parte que eu tenho da lateral, da aresta do cubo. E aqui, que é essa parte aqui, ó. D-E, B-E, né? D-E, L raiz de 2. L raiz de 2. Né? Como eu tenho o triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras, né? A teorema de Pitágoras tá aqui, ó. Então, vai ficar hipotenusa quadrada, esse cara aqui, igual a soma do quadrado dos catetos. Né? Então, aqui é um cateto, cateto e um cateto, né? E já aplicou aqui, ó. Ok? Certo? Então, veja só. Eu vou colocar aqui, né? Pra demonstrar pra vocês o passo a passo. Então, a diagonal ao quadrado, D ao quadrado é igual L ao quadrado mais L raiz de 2 ao quadrado, né? Tá? Então, D ao quadrado é igual L ao quadrado mais L ao quadrado, L ao quadrado Índice com o expoente, o 2 vem pra fora. Então, vai ficar L raiz de 2 ou 2... L ao quadrado raiz de 2, desculpa, L ao quadrado vezes 2 ou 2 vezes L ao quadrado, né? Então, D ao quadrado é igual L ao quadrado 2 vezes L ao quadrado é mais 2L ao quadrado, tá? Então, fica D ao quadrado é igual L ao quadrado mais 2L ao quadrado é 3L ao quadrado. O expoente aqui vira uma raiz, então D é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado, né? Esse expoente aqui corta com o índice, esse L que pertence ao expoente vem pra fora, raiz quadrada de 3 não existe, então repete, e repete aqui o D. Então, D é igual a L raiz de 3. Então, a diagonal do cubo é essa fórmula aqui, ó. Tá, gente? Então, essa é a fórmula da diagonal do cubo que a gente achou, que ele tá mostrando aqui. E essa aqui é a forma da diagonal de uma face do cubo, ok? Tá, não vamos confundir a diagonal da face com a diagonal do cubo, beleza? Então, vamos lá, continuando com a aula. Bom, aí eu repeti, acho que eu repeti, né, a questão aqui, tá? Repeti aqui a mesma figura, né? Eu nem prestei atenção, a mesma figura. Eu repeti, tá, gente? Então, a gente já fez o cálculo aí, e achou ali D igual a L raiz de 3, ok? Repeti a figura, não prestei atenção, beleza? Continuando. Bom, a área da superfície de um cubo, né? Então, a superfície de um cubo é a reunião das superfícies determinadas, né, pelos 6 quadrados, que são suas faces. Chamamos a medida dessa superfície de área total do cubo, né? Então, aqui eu tenho um cubo planificado veja que eu tenho um L todos esses perímetros, né? E aqui dentro também. Todos medem L porque ele é um cubo e todas as arestas desse cubo são iguais. Se todas as arestas estão iguais, se cada uma mede L, todas vão mede L, ok? Então, a área de um quadrado de lado L é L ao quadrado, né? Então, vamos supor que esse quadrado aqui, ó, eu quero saber a área dele, né? Vou multiplicar a base vezes a altura. L vezes L, tá aqui, ó, L ao quadrado. Como são 6 faces, né, que eu tenho um cubo, então, para me calcular a área total das faces de um cubo, eu vou multiplicar por 6, porque eu tenho 6 faces, então vai ficar 6 vezes L ao quadrado, tá? Ok? Então, 6 vezes L ao quadrado é a área total que eu tenho de um cubo das faces, beleza? Volume de um cubo. Para o cálculo do volume de um sólido, adotamos como unidade de medida um cubo de aresta unitária. Assim, um cubo de 1 metro, né, um M, tem um volume de 1 metro cúbico, né? Tá aqui, ó, 1 metro cúbico. Um cubo de aresta 1 centímetro tem um volume de 1 centímetro cúbico. Um cubo de aresta 1 decímetro, né, tem um volume de 1 decímetro cúbico, tá? Então, toda vez que você calcular ali o volume de 1 cubo, sempre tem que levar, né, a parte que ele tem, ó, né, sempre ao cubo, né, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, né, e metros cúbicos, ok? Beleza? O volume do cubo, né? Aqui eu repeti de novo, sem querer, né, não prestei atenção, acabei de falar aqui, né, um decímetro cubo tem o volume, o volume do cubo, né, tem centímetro metros cúbicos, centímetro cúbico e decímetros cúbicos. Então, ele fala o seguinte, consideremos agora um cubo de aresta 3 centímetros. Então, a gente vai considerar um cubo de aresta 3 centímetros. Observamos que nele cabe 27 cubos de aresta 1 centímetro. Assim, o seu volume é de 27 centímetros cúbicos, né? Então, veja só, aqui eu tenho um cubo, né, e esse cubo mede 3 centímetros de aresta. Então, cada linha dessa aqui mede 3, ó, 3 centímetros, né? Ok? Certo? E aqui, 3 centímetros, né? Também. Aqui é um cubo, aqui é 3 também. Certo? Então, veja só, um cubo desse aqui é só um cubo desse, né? Vamos supor, esse cubo roxo aqui. Se eu quiser calcular o volume desse cubo aqui, certo? Então, veja só, é... Tenho dentro desse sólido, ao todo, né? Olha só, aqui eu tenho 3, 6, 9, né? Então, eu tenho 9 cubos aqui, nessa primeira ferida está a segunda, eu tenho mais 9, certo? Vai dar 18, e aqui na terceira eu tenho mais 9, que vai dar aí, é... 27, né? Certo? Vai vir da coisa que vai dar 27 centímetros de cubo. Então, ele está aí considerando agora um cubo de... de... aresta 3 centímetros, né? Certo? Então, esse caso aqui, esse, cada um desses vai valer 3, né, gente? Vai valer 1... 1 centímetro cubo, né? Eu botei... É... O cubo todo aqui é... é 3 centímetros, então, cada um desses que vale 1 centímetro, né? Então, não vale 3, né? Confundi aí, ok? Acabei confundindo aqui, né? Tá? Cada um vale 1 centímetro, né? O cubo todo, tá, gente? O cubo todo aqui, que vale 3 centímetros, tá? Então, 3 centímetros aqui e... 3 centímetros aqui, ó. Tá? O cubo todo, já com os cubinhos dentro, juntando todos eles, mede 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. E a altura aqui também, mede 3, né? Certo? Então, o volume é a multiplicação das 3 dimensões. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, né? Tá aqui, ó. 27 centímetros cúbicos. Então, cada cubinho desse mede 1 centímetro, tá? 1 centímetro mede cada cubinho desse. Dessa forma genérica, afirmamos que o cubo de aresta L, né? Tem o volume dado por V igual L ao cubo, né? Então, essa aqui é a fórmula, né? Do volume de um cubo, tá? Então, basta você pegar ali a aresta dele e elevar o cubo que você vai conseguir achar o volume cúbico de um sólido, ok? Bom, gente, tem umas transformações de unidade, né? São comuns problemas para relacionar a unidade de medidas de volume. Daí, torna-se fundamental conhecer as equivalências, né? Então, um decímetro cúbico, né? Um decímetro cúbico, tá aqui. Ou seja, um cubo que possui aresta com medida de um decímetro é igual a 10 centímetro. Equivale a um litro, tá? Então, aqui nós temos um cubo que mede 10 centímetros de aresta, tá? 10 centímetros de aresta. E se ele tem 10 centímetros de aresta, esse cubo aqui, ele vai pegar um litro o volume de um supo água, né? Pega um litro aqui dentro, ok? Certo? De um líquido. Então, 2. 1 metro cúbico equivale a mil litros, tá? Então, caixa de 1 metro cúbico. Então, veja só que as arestas desse cubo aqui medem 1 metro, né? Então, 1 vezes 1 é 1, vezes 1, que é a altura, vai ficar 1 metro cúbico, tá? Então, 1 metro cúbico equivale a mil litros, tá bom, gente? Então, um cubo de 10 centímetros de aresta pega 1 litro e um cubo de 1 metro cúbico, né? Pega 1 mil litros, ok? Beleza? Seguições no cubo, né? Ao seccionar um cubo, podemos determinar polígonos com até 6 lados, né? 6 lados. Os exemplos a seguir temos secções em um cubo, né? Então, primeiro, secções triangulares, né? Então, aqui eu tenho uma secção, é como se eu fosse cortar uma parte, né, gente? Tá? Do cubo, né? Então, eu formo essa secção aqui, ok? Secções quadrangulares, ó, né? É como se eu fosse cortar o cubo, tirar um pedaço do cubo, né? Então, essa parte que eu tiro aqui, tem esse formato aqui, então, é chamada de secção, tá? Nesse caso aqui, é uma secção quadrangular, tá? Aqui, uma secção quadrangular, tá? Quadrado. Aqui, uma secção na forma de retângulo, tá? Uma secção na forma de um retângulo. Aqui, também, o paralelogramo, né? Que é ali, tipo, oblíquo ali, certo? O paralelogramo dentro do cubo, tá? E aqui, é na forma de um trapézio, né? Certo? Na forma de um trapézio, tem aqui uma secção, tá, gente? Aqui, a secção é como se for tirar ali uma lata de um sólido, né? Um pedaço de um sólido. Então, esses aqui são chamados de secções, ok? Aí, tem uma secção pentagonal, ó, dentro do cubo, né? Certo? Porque tem cinco lados, né? Esse... Esse... Polígono, né? Certo? Que forma essa secção aqui dentro do cubo, ok? E é uma secção hexagonal, ó. Tem uma secção aqui, né? No formato de um hexágono dentro desse cubo, tá? Que tem aí, esse polígono de seis lados, ok? Fazendo essa secção por esse cubo, beleza? Bom, gente, aqui nós temos um exemplo, né, ó. Ligando-se pontos médios das arestas de um cubo, pode-se construir uma secção na forma de um hexágono regular. Sendo a área do hexágono regular igual a 144 raiz de 3 metros quadrados, obtido nessas condições, determine... Ele quer saber, determine a área total, o volume e a diagonal do cubo que contém, né? Certo? Então, ele quer saber aí a área total, o volume, a área total, o volume e a diagonal do cubo, né? Tá? Diagonal do cubo. Então, vamos lá. Então, a gente tem que desenhar aí um cubo, né, aonde a gente tem uma secção na forma de um hexágono, né, regular. Um hexágono regular, gente, é quando os lados desse hexágono são todos iguais, né? Quando os lados do hexágono são todos iguais, é chamado de hexágono regular. Então, temos aí, ó, um cubo, tá? Desenha de um cubo. E dentro desse cubo, nós temos um hexágono regular, que é uma secção. Então, essas linhas aqui desse hexágono têm a mesma medida, tá? Só que o que acontece aqui? Ele fala que a área desse hexágono tá aqui, ó, é 144 raiz de 3 de metro quadrado, certo? A área desse hexágono regular. Assim, a gente precisa descobrir quanto que mede aqui ao lado desse hexágono, tá? Então, a forma da área de um hexágono, gente, a forma da área de um hexágono é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Essa é a fórmula da área de um hexágono, tá? Eu já demonstrei isso pra vocês, né? Já trabalhou com figuras planas, né? Eu já tinha demonstrado pra vocês como é que consigo chegar na forma da área de um hexágono, né? A gente sabe que dentro de um hexágono existe 6 triângulos equiláteros, né? A gente acha a área de um triângulo equilátero, multiplica por 6, simplifica, né? E vai chegar aqui nessa fórmula, tá? Então, essa aqui é uma fórmula específica por hexágono regular. Beleza, gente? Ok? Certo? Então, vamos lá. Então, ele fala que a área, né, é 144 raiz de 3. Então, onde for A, eu vou colocar 144 raiz de 3. Então, vai ficar 144, tá? Raiz de 3 Igual a 3L ao quadrado Raiz de 3 sobre 2 Tá? Aqui, vou multiplicar 1.000 pelos extremos, né? Aqui existe 1 Tá? Debaixo desse número existe 1, né? Então, multiplica aqui 1.000 pelos extremos, beleza? Então, vai ficar 2 vezes 144, né? Raiz de 3 igual 1 vezes 3L ao quadrado raiz de 3 Então, 1 vezes 3L ao quadrado raiz de 3 Vai ser ele mesmo, né? Todo o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 3L ao quadrado raiz de 3 2 vezes 144 vai dar 288 Raiz de 3 Certo? Então, aqui tá multiplicando Tudo que tá multiplicando Passa pro outro lado dividindo Então, vai ficar 3L ao quadrado Igual 288 Raiz de 3 Dividido por Raiz de 3, né? Ele tá multiplicando Passa pra cá dividindo Tá? Então, vai ficar 3L ao quadrado Igual Vai dar 1, né? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 Vai dar 1 Repete 288 Né? Então, vai ficar L ao quadrado É igual 288 Dividido por 3 Tá? Então, L ao quadrado É igual Então, vamos dividir aqui, né? Vamos colocar aqui rapidinho Pra a gente fazer a divisão Tá? Vai ficar 28 dividido por 3 Mais próximo é 7, né? 7 vezes 8, né? 7 não É 8, né? 9 8 não é 9, né? 9 vezes 3 é 27, né? Tô confundido aí 9 vezes 3 é 27 Não 8, né? Vai ficar 9 9 vezes 3 é 27 Vai dar V8, né? Sobra 1 Desce 8 18 dividido por 3 6, né? 6 6 vezes 3 é 18 E vai dar 0, né? Então, vai dar 96, né? Então, vai ficar aqui 96, ok? Então, vai ficar L É igual A raiz quadrada De 96 Beleza? Então, veja só Sabe que 96 Não existe raiz quadrada de 96, né? Exato Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai decompor dentro da raiz Tá? A gente vai pegar o 96 E decompor dentro da raiz Então, o 96 decomposto Vai ficar, né? Recompose ele Dá pra dividir por 2 96 dividido por 2 Vai dar 48, né? 48 mais 48 96 Divide por 2 Vai dar 24 Divide por 2 Dá 12 Divide por 2 Dá 6 Divide por 2 Dá 3 Divide por 3 Dá 1, né? Então, vai ficar, ó 1, 2, 3, 4, 5 Então, vai ficar 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Vezes 2 Vezes 3, né? Veja que vai dar 2 à quinta, tá, gente? 2 elevado à quinta potência Só que eu tenho que deixar 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Vezes 2 Vezes 3, tá? Eu tenho que deixar os expoentes aqui, ó Igual ao índice, né? Da raiz, tá? Então, vou trazer pra cá o cálculo Vou trazer pra cá o cálculo, né? Então, vai ficar L É igual A raiz quadrada De 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Vezes 2 Vezes 3, né? Então, esse aqui corta com índice Esse 2 aqui vem pra fora, tá? Apertei aqui sem querer Desfagar aqui Esse 2 vem pra fora, né? Certo? Porque cancelou o expoente com índice Vezes Esse outro expoente Corta com índice Ele vem pra fora multiplicando Esse expoente com 3 Tem 1 Aqui são diferentes, né? Então, o expoente do 2 É diferente do índice O expoente do 3 É diferente do índice, né? Então, vai repetir Só que vou repetir ele multiplicando 2 vezes 3, 6 Né? Então, L É igual 2 vezes 2 é 4 Vai ficar 4 Raiz quadrada de 6 Então, 4 raiz quadrada de 6 É o lado que eu tenho do hexágono, ok? Então, deixa eu apagar aqui A decomposição Então, vai faltar espaço Acho que pra gente calcular aqui Tá? Apagar aqui tudinho Ok Então, voltando pra cá Voltando pra cá Então, a gente achou o L, né? Que é o lado do hexágono regular Então, esse hexágono aqui Toda essa linha verde aqui Essa parte aqui, né? Mede 4 raiz de 6, né? Então, aqui Essa linha toda aqui Vai medir 4 raiz de 6 Vamos botar bem aqui Vamos botar bem aqui perto, né? Essa parte aqui, ó Tá? Vamos botar bem aqui, ó 4 Raiz de 6 E a aresta do hexágono, tá? Então, veja só É... A pergunta é, né? Ele quer saber a área total Ele quer saber É... A área total E o volume E a diagonal do cubo, né? Então, veja só Que aqui Eu preciso descobrir É... Aresta Do cubo Só que ele fala o seguinte aqui, ó Ligando-se pontos médios Das arestas de um cubo É... Pode-se construir uma secção Então, aqui Essas arestas que eu tenho Essa... Diagonal que eu tenho aqui Esse lado desse hexágono aqui E quando ele interliga Esse ponto com esse outro aqui, ó Ele vai dar na metade Ele vai dar na metade Que eu tenho nessa aresta Tá? Certo? Então, todas elas vão dar na metade da aresta Tá? Então, esse hexágono que está bem aqui Esse pontinho que está bem aqui Está dividindo essa aresta aqui Em duas partes iguais Tá? Então, vamos chamar esse pedacinho aqui Né? Como ele fala aqui, ó É... Cadê? 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 Ligando-se pontos médios Das arestas, né? De um cubo Pode-se construir uma secção Na forma de um hexágono regular Certo? Então, cada aresta Dessa que eu tenho Cada lado que eu tenho Desse hexágono Ele está na metade De uma aresta, né? Certo? Aqui, ó Metade de uma aresta E vem pra cá Metade de uma aresta Né? Interliga a metade das arestas Desse cubo Então, se ele interliga a metade Vamos chamar Esse aqui de X Esse pedacinho aqui E chamar esse outro pedacinho aqui De X Ok Chamando esse pedacinho aqui de X Esse pedacinho aqui de X Então, a aresta toda Mede 2X Certo? Mede 2X Beleza Então, veja só Aqui, ó Quando interliga Né? Essa... Esse ponto médio aqui Desse hexágono Com esse Outro ponto médio que eu tenho aqui Dessa aresta Certo? E formar um triângulo, né? Forma um triângulo Certo? Do lado do hexágono Justamente com a metade da aresta Do... Do... Do cubo Então, se aqui mede X Aqui também Vai medir X Certo? E assim eu vou descobrir o X Aplicando Pitágoras, né? Porque Aqui, ó Vou ter uma hipotenusa Vou ter um cateto E vou ter um cateto Certo? Então, a regra de teorema de Pitágoras Diz que o quadrado da hipotenusa É igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, o quadrado dos catetos É igual à soma do quadrado das hipotenusas Certo? Então, vai ficar X ao quadrado Mais X ao quadrado Igual a 4 raiz de 6 ao quadrado Então, X ao quadrado Tá? Mais X ao quadrado É igual a 4 raiz de 6 Elevado ao quadrado Tá? X ao quadrado Mais X ao quadrado 2X ao quadrado Ok? 4 ao quadrado 16 Tá? Vezes Expoente Índice Corta com o expoente Esse 6 aqui é pra fora Ele sai da raiz Então, vai ficar 2 X ao quadrado A gente pode até Passar dividindo Sem multiplicar aqui, né? Vamos multiplicar aqui é melhor, né? Certo? Então, vai ficar 16 vezes 6, né? 16 vezes 6 6 vezes 6 36 Vai 3 6 vezes 1 É 6 E 3 9 96 Certo? Então, vai ficar X ao quadrado É igual A 96 Dividido por 2, né? Certo? Então, X ao quadrado Igual a 48 Beleza? Então, X É igual Vamos fatorar aqui o 48 Dentro da raiz, né? Certo? Vai ficar X igual a raiz quadrada De 48 Deu espaço, né gente? Mas agora É isso mesmo Vamos lá Então, dá por 2 24 Por 2 12 Por 2 6 Por 2 3 Vai dar 3 E 1 Vai ficar 1, 2, 3, 4, né? Então, vai ficar aqui 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Vezes 3, né? Então, isso aqui vai ficar dentro da raiz, tá? Então, vou trazer pra cá, ó Então, X É igual 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Vezes 3 Ok? Então, X É igual Índice Com o expoente Corta O 2 vem pra fora Expoente Com o índice Corta O 2 vem pra fora Raiz quadrada de 3 Não tem, né? Então, repete aí É... A raiz quadrada de 3 Ok? Repete aqui A raiz quadrada de 3 Então, 2 vezes 2 é 4 Então, 4 E repete a raiz de 3 Pronto A gente descobriu aí O X, né? Certo? Então, X é igual a 4 raiz de 3 Então, aqui No medidor de 2X Certo? C aqui medidor de 2X É 2 vezes X O X é 4 raiz de 3 Então, vai ficar 8 raiz de 3, né? Então, aqui tudo, ó Vai medir 8 raiz de 3 Ok? Então, como X É 4 raiz de 3 Fica 4 vezes 2 8, né? E repete a raiz de 3 Então, a aresta do cubo aqui, ó Mede 8 raiz de 3 Beleza? Então, ele quer a área total, né? Certo? Então, se ele quer a área total Vamos calcular Vamos apagar aqui A área total da face, né? Do cubo Tá? A área total da face do cubo Vamos calcular aqui do lado Apagar ali Pra gente poder continuar Então, área total Então, a área total A T É igual 6 vezes L ao quadrado Ou seja, isso é fácil, né? Então, a área total É igual A 6 vezes L ao quadrado A gente achou aqui que é O L, né? Que é o lado do cubo 8 raiz de 3 Então, vai ficar 8 Raiz de 3 Ao quadrado Ok? Então, a área total É igual 6 Vezes 8 ao quadrado 64 Vezes Exponente com índice Corta Se treinem pra fora Multiplicando Então, a área total Vai ficar 6 vezes 3 18, né? 18 Vezes 64 Então, a área total A área total É igual 18 vezes 64, né? Então, se a gente multiplicar A gente 18 vezes 64 Né? Vai dar 1152, tá? Então, vai ficar aqui A área total 1150 1252, né? Metos quadrados Metos quadrados Ela é total, ok? Aí, depois ele quer saber O que mais? É... O volume, né? Ele quer saber o volume Então, o volume do cubo O volume do cubo É... Ele é o cubo, né? Então, o volume É igual 8 Raiz de 3 Elevado ao cubo Tá? Então, o volume é igual 8 elevado ao cubo Né? 8 elevado ao cubo Vai dar 512, tá gente? 512 8 elevado ao cubo Vezes Índice Coexpoente Opa Não é igual, né? É um quadrado E é um cubo, tá? Deixa eu apagar aqui Pra gente Repetir ali É um cubo, né? Então, vai ficar aqui, ó Raiz de 3 Vezes raiz de 3 Vezes raiz de 3 Três vezes, né? Tá? Então, aqui, ó Três vezes 3 É 9 Raiz quadrada de 9 É 3 Repete Esse raiz de 3 aqui Então, é 9, né? Deu 3, né? Três vezes 3 é 9 Raiz quadrada de 9 é 3 Tá aqui Três tá aqui, né? E repete Esse aqui, aqui Então, vezes O 512 Volume, né? Então, o volume É igual É... 512 Deixa eu apagar aqui Que ficou ruim aqui Ó, sinal de igualdade 512 512 vezes 3 Vai dar 1.536, né? 1.536 Raiz de 3 Metros Cúbicos Ok? Beleza? Aí, dá por cima Ele quer saber a diagonal, né? Então, a diagonal do cubo, né? Você lembra, gente? A diagonal do cubo É igual A L Raiz de 3, né? Já viu isso, né? Lá no assunto Então, a diagonal do cubo É igual L É 8 raiz de 3 Então, vai ficar 8 Raiz de 3 Vezes Raiz de 3 Né? Então, a diagonal do cubo É igual 8 Vezes Raiz de 3 Vezes raiz de 3 É raiz quadrada de 9 Raiz quadrada de 9 é 3 Então, fica 8 vezes 3 Que é igual A 24 Metros Ok, gente? Beleza? Então, a gente achou aí O que está procurando A área total O volume E a diagonal Veja que dá um pouco de trabalho, né? Mas, é isso aí Essa questão aí É um exemplo que eu quiser Para vocês, beleza? E uma questão boa Para a prova, né? Beleza? Vamos lá Bom, chegamos aí No módulo, né, gente? 71 Cubo, né? Então, vamos lá Fazer o exercício Número 1 E o exercício de aplicação, tá? Então, a questão número 1 É a seguinte Se a diagonal de uma face De um cubo Mede 5 raiz de 2 Então, o volume Desse cubo é, né? Então, a diagonal do cubo Se a diagonal de Se a diagonal De uma face De um cubo Mede, né? Então, é diagonal da face, tá, gente? A forma da diagonal da face É D Igual a L Raiz de 2, tá? Vamos confundir aqui O que ele está falando É a diagonal da face E não a diagonal do cubo, tá? Então, se a diagonal De uma face De um cubo Mede Essa é a forma da diagonal De uma face Se fosse a diagonal do cubo Era D D igual a L raiz de 3, tá? Então, aqui Ele está dando a diagonal De uma face Então, ok Então, D é igual A 5 raiz quadrada de 2 Ok? Então, aonde for D aqui O D Você vai colocar 5 raiz quadrada de 2 Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 2 Igual L raiz de 2 Certo? Aqui não está multiplicando, né? Então, vai passar por outro lado Dividindo Então, 5 Raiz de 2 Passa dividindo, né? Dividido por raiz de 2 Dividido por raiz de 2 É igual a L Né? Então, aqui Raiz de 2 dividido por raiz de 2 Ele vai dar 1 Sobra o 5 Então, 5 igual a L Então, L é igual a 5, né? Então, o lado do cubo Mede 5, ok? Ele quer saber o volume? Então, o volume é igual L ao cubo, né? Então, o volume é igual 5 elevado ao cubo Então, o volume é igual 5 ao cubo É 5 vezes 5 Que dá 25 Vez de 5 120 E 25, né? Então, ele está dando aqui Método de nada Então, 125 É o volume É... Desse cubo Beleza? Alternativa Letra D De W Beleza, gente? Questão número 2, né? Sendo ABCD E ABCD' Um cubo Calpule o seno de alfa, né? Então, ele quer saber O seno de alfa Beleza Então, vamos lá É... Bom, gente Vamos chamar De L As arestas, tá? L L, né? As arestas desse cubo aqui Tudo é uma é de L Então, ele quer esse ângulo alfa Aqui, ó Tá? Certo? Que vem da diagonal Do cubo Que faz aqui, né? Esse ângulo A diagonal faz um ângulo aqui Com essa aresta Aqui dessa face Né? E tem que saber Quanto mede o seno dele Então, veja só O que acontece aqui É... Veja que Daqui, ó Daqui De D B' Até B' É uma diagonal De uma face Né? Daqui pra cá, ó Tá? Vamos traçar aqui Ó Isso aqui é a diagonal De uma face E a diagonal Dessa face De uma face Mede L Raiz quadrada Raiz quadrada De 2 Beleza? E a diagonal Do cubo Né? A gente sabe Que mede Né? L Raiz quadrada De 3 Já viu isso? É... Já viu Essas informações Beleza? Então, veja só Aqui é a diagonal De uma face Né? Então, veja só Que a diagonal Dessa face Com a... O lado Do cubo Né? Vai formar um ângulo Bem aqui, ó De 90 graus Vai formar um ângulo De 90 graus Bem aqui Tá? Então, ele é um Triângulo retângulo Tá? A diagonal do cubo Com a aresta do cubo Aqui Vai formar um Triângulo retângulo E esse cara aqui Vai ser hipotenusa dele Então, vou colocar Bem aqui, ó Aqui Aqui forma um ângulo De 90 graus Aqui é o B Tá? Aqui é o D' E aqui é o A Né? E aqui É o Alfa Ok? Aqui é a diagonal Do cubo Mede L raiz de 3 E aqui é a diagonal Da face do cubo Que mede L Raiz de 2 E aqui É a aresta Do cubo Que mede L Beleza? Então, ele quer saber aí É... Justamente, né? O seno O seno de Alfa Né? Então, veja só, gente O seno do ângulo Alfa O seno De um ângulo Alfa É justamente O cateto oposto Tá? Sobre a hipotenusa Ok? Cateto oposto Sobre a hipotenusa Beleza? E o cateto oposto A gente A gente tem aqui, né? Que mede L Cateto oposto Cadê? Cateto oposto aqui Mede R2, né? L raiz de 2 E a hipotenusa Mede L raiz de 3, né? Então, seno de Alfa É igual Cateto oposto ao ângulo O oposto ao ângulo Alfa É L raiz de 2 Então, L raiz de 2 Sobre a hipotenusa Que é L raiz de 3 L raiz de 3 Tá? Certo? Então, seno de Alfa É igual L dividido por L Dá 1 Ok? Sobra raiz quadrada de 2 E sobra raiz quadrada de 3 Então, veja que aqui No denominador Eu tenho um radical Então, eu tenho que fazer Radiciação Então, vezes Raiz de 3 Sobre Raiz de 3 Ok? Então, seno de Alfa É igual 2 vezes 3 6 Raiz quadrada de 6 3 vezes 3 é 9 Raiz quadrada de 9 É 3 Pronto! Então, a gente achou aí O seno de Alfa É raiz quadrada de 6 Sobre 3 Ok? Beleza? Continuando Questão número 3 Neném Ao planificarmos o cubo ABCDEFGH Representado a seguir A figura plana Que representa Corretamente Uma das possíveis Planificações Com as posições Do vértice A e F Devidamente Devidamente Localizada É Nós temos aí Um cubo Tá? Então, ele quer Uma planificação Correta Né? Definitivamente Correta Aonde eu vou ter O vértice A aqui E o vértice F aqui Ok? Veja que eles estão Opostos Né? Estão aqui Pela uma diagonal Certo? Beleza? Então, nós temos aí As planificações Ó A, B, C, D E, I, F Beleza? Então, nós temos aí Essas 5 planificações Certo? Então, veja só É O cubo Né? Existem algumas Planificações Deles Corretas Tá? Veja que a letra A É Não representa Uma planificação De um cubo Porque quando For montar aqui A letra A Tem lado Que vai coincidir Com o lado Né? Não vai ficar lado Sobrando Pra fechar o cubo Então, quando você Fechar aqui Né? Ele vai coincidir Lado pro lado Então, a letra A Não é porque Isso aqui não é Uma planificação De um cubo Certo? A mesma coisa Acontece com a letra B Tá? Quando você for montar Não vai conseguir Montar porque Tem parte dele Que vai coincidir Né? Com o mesmo plano Ela coincidir Com o outro plano Que já tá montado aqui E não vai dar Pra fechar o cubo Tá? É... A F A C, né? A C dá pra montar O cubo Gente, tá? É uma planificação De cubo Porém Quando você for Montar o cubo Essa letra A A vértice F Não vai ficar Oposto a uma diagonal De A Tá? Porque esse aqui Ó Esse A aqui Você vai subir Pra cá, né? Certo? Aí essa parte Sobe pra lateral Essa vai ficar em cima Essa vai ficar na parte Da lateral E essa outra aqui Vai ficar na parte De cima também Quando ele virar Então não vai coincidir Né? Com o que tá lá Do cubo Beleza? Certo? Então Só pra vocês terem uma ideia Quando ele virar Aquele F Ele vai ficar Desse lado aqui Ó O F vai ficar aqui Não vai ficar aqui Quando montar A letra C Ok? A letra D Tá? Nós temos aí A planificação Se você Montar Essa parte Que vira a lateral Né? Essa parte Superou Essa parte Vai vir pra cá Pra cima Né? Então Essa parte de cima Essa vai vir pra lateral Como ela vai vir pra lateral Esse F Vai coincidir com A Então não é a letra D Tá? Então Sobra ali A letra E Então Quando eu montar aqui Todas essas partes Essa parte Aqui vai ficar embaixo Essa parte Vai ficar em cima Né? Bem aqui em cima Desse ponto aqui Certo? Na parte de cima Tá? Isso aqui é o A base inferior Essa aqui É a base superior Né? Então vai ficar em cima Esse F Esse Vértice meio aqui Tá em cima E vai dar a diagonal Certinho com O A Tá? Vai dar a diagonal Certinho com o A Então a alternativa Letra E Ok gente? Beleza? Bom gente Nossa aula de hoje é isso E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.